A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar no estado do Acre, principalmente na capital Rio Branco, por no mínimo 30 dias. A autorização foi publicada no Diário Oficial de hoje. A operação vai apoiar e supervisionar os órgãos de segurança pública do estado. O prazo da ação poderá ser prorrogado, se necessário.